Traz o plantão para o telão do SBT Comunidade, porque a gente abre a edição de hoje compartilhando com você imagens que são surpreendentes. Moradores estavam sentados em frente à casa, 8 horas da noite, quando foram abordados por criminosos armados. Enche a tela com flagrante, enche a tela com flagrante, quem termina de compartilhar as informações é o Rafael Medeiros. Rafa! Vamos lá! Esse criminoso estava armado e abordou as pessoas que estavam sentadas na porta de casa. A gente sabe que em alguns municípios, até mesmo em Cuiabá, ainda tem aquele costume das pessoas no final do domingo, no final de semana, à noite, sentarem na porta de casa para conversar. E o criminoso abordou essas pessoas entre as vítimas. Uma criança também foi abordada pelos bandidos e esse criminoso mandou todo mundo entrar para casa. Nisso que ele mandou as pessoas entrarem, ele obrigou aí um homem de 20 anos a entregar a chave da motocicleta que estava estacionada na calçada da residência. Ele ainda pega o capacete que está ali no chão da calçada e depois ele foge, tomando rumo ignorado. A polícia civil disse que o boletim de ocorrência foi confeccionado, mas até o momento não houve prisões e a moto também não foi recuperada. A polícia trabalha para identificar essa dupla. Qualquer informação que leve ao paradeiro desse criminoso, o telefone da polícia é 197. Esse assalto à mão armada chega para a gente do município de Cáceres, no oeste de Mato Grosso, a mais de 200 quilômetros aqui da capital. Trindade. Rafa, muito obrigado pelas informações. As imagens são simplesmente impressionantes e revoltantes. Um assalto a uma família que estava parada em frente de casa por volta das 8 horas da noite em Cáceres, quando criminosos armados abordaram a família e fugiram com a moto de um dos membros desta família. O caso está sendo investigado pela polícia civil lá de Cáceres, que tenta localizar e, claro, prender, responsabilizar os dois homens que aparecem armados na imagem. Detalhe. Crianças estavam no ambiente quando a família foi abordada flagrante que chega de Cáceres para a tela do SBT Comunidade.